do livro Vigiai e Orai. Aqui eu abri, escuta e atende. Ele diz, escuta e atende aos contante apelo na vida. Não te faças indiferente à mensagem que ela te envia, à existência do mundo. Não ignore as tuas solicitações para que deixe uma estrada pela outra nas experiências que é chamado a vivenciar. É preciso saber perder para poder ganhar sempre. O recuo, na maioria das vezes, pode ser uma estratégia de avanço. Em muitas circunstâncias, insistir não é a melhor tática da vitória. Todo impasse é um convite à reflexão. Mesmo nas aplicações financeiras, ninguém augure lucros somente. A vida é cíclica. É indispensável ter sensibilidade para saber quando é o momento de ceder à sua vez. Não queira, assim, o tempo todo, ocupar todo o espaço. Uma mensagem bem apropriada para a palavra de hoje, que é sobre o Tenha Paz. O tema apropriado para a tarde de hoje é uma reflexão para o momento em que nós estamos vivendo. Então, viver a paz no mundo é você escutar a paz interior dentro de você. Então, nesta sintonia, vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos pedir ao Divino Mestre Jesus que envolva a nossa irmã Idelzuíta, a nossa palestrante de hoje, que ela vai nos trazer esse tema, Tenha Paz. e que esse tema possa proporcionar a reflexão em todos, em mim, em você e em nós. Assim, peço ao mentor espiritual do atendimento fraterno, a nossa avó Marilu das Cachoeiras, que possa, nesta tarde de hoje, envolver a todos que estão aqui presentes, os irmãos encarnados e os irmãos desencarnados, que possa compartilhar a fala da nossa irmã Idelzuíta. Assim, Jesus amigo, Jesus amado, permita que possamos dar por iniciado a nossa palestra da tarde de hoje do do atendimento fraterno. Graças a Deus. Passo a palavra para a Idelzuíta. Então, boa tarde a todos e a todas nesta tarde. É, com grande alegria, né? Poder estar aqui, mesmo ainda, a gente sente assim um pouquinho, ainda abala um pouquinho, mas estou aqui. É espiritualidade luz, nos ajude, falar de um tema que tanto nós precisamos, não só no momento, mas todas as nossas vidas, né? Nós precisamos de cultivar a paz. Sabemos que o momento atual é propício para relembrarmos este assunto, para relembrar que precisamos cultivar, porque ela está dentro de nós. A paz, ela está dentro de cada um. Então, nós precisamos, no momento, da paz mundial. mas essa paz, ela começa em nós, em cada um de nós, para que a gente possa realmente ter a paz do planeta, para que possamos, as nossas energias, possamos vibrar positivamente, possamos vibrar pelo bem, pelo amor. e aí nós vamos, nós sabemos que o momento atual, nós estamos passando por uma guerra. Nós sabemos que esta guerra entre a Rússia, a Ucrânia, mas nós sabemos também que nós temos as nossas guerras interiores, nós temos as nossas guerras entre os familiares e em toda a convivência que nós convivemos. Por isso mesmo, e precisamos tanto compreender, para exercitar do jeito que nós precisamos exercitar o amor, que é a sublimação de tudo, do nosso melhoramento, nós precisamos cultivar a paz. Sabemos que ela começa em nós. E aí é onde nós vamos começar perguntando que na questão 742 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é a causa que leva o homem à guerra? Aí ela diz, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. E tudo isso, nós sabemos, está por trás do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Satisfação das paixões, busca do poder, do dinheiro, dos interesses políticos e os pessoais. E tudo isso que está acontecendo no planeta reflete tudo, está dentro dessa resposta aí. que geralmente é uma tentativa também de se liberar, uma dor, de se vingar, mesmo se defender, ainda que podemos, ainda que por meios desta vingança, nada justifica esta situação de levar à guerra. À medida que o homem progride, é que vai diminuindo tanto suas guerras interiores como as guerras externas. porque nós sabemos que na nossa família, nos nossos lares, é o nosso laboratório, né? Primordial. Isso a gente não pode esquecer. E é onde nós temos que treinar, exercitar todas as situações, todas as virtudes que vamos levar à paz. vamos levar a uma harmonia. E como é que nós vamos conquistar esta paz? Como é que vamos exercitar esta paz? Nós vamos que ela vai, à medida que ele progride, o homem progride, evita essas causas de guerra e que leva e sabe aliá-la à humanidade, seja essa humanidade interna ou humanidade externa. então, nós vamos saber que temos que cada dia cultivarmos porque ela está dentro de nós. Então, são nossas atitudes diante da vida, do próximo, que marcam o nosso espírito e, consequentemente, o nosso próprio destino. e a violência externa que nos atinge é fruto da desorganização interna que nos constitui. Então, você vê, quem fala isso é a Adenal Novais e ele vai mais um pouquinho. Equilibrar o mundo interior significa não mais necessitar atravessar desses processos educativos onde a violência seja componente também de Adenal. Então, nós sabemos que nós precisamos, como é que nós vamos conquistar a nossa paz? Nos harmonizando o nosso interior. Porque a nossa mudança de atitudes, o nosso olhar, a nossa evolução, a nossa reforma começa de dentro para fora. Então, mais um motivo. Então, nós só vamos nos equilibrar se nós fizermos. Primeiro passo em tudo é querer, é a vontade. Aí, você vai trabalhar porque está a semente que Deus nos deixou. Como a semente do amor. Então, está dentro de nós. E essas essas atitudes de violência, de grosseria, de tudo está a desorganização interior. E a lei de vibração executa dois movimentos rotativos, que é as dificuldades externas ocorrem em função da necessidade de educarmos equilibrados. Não estamos harmonizados suficientemente para compreender o outro, para tolerar o outro, para suportar e, consequentemente, amar. E é uma força, que ele diz, uma força centrífuga. Todos os estados mentais são atirados para fora do corpo que os cria. E as forças aliadas, vibrando com eles, trabalham como as vibrações, aí ela compara como as vibrações emitidas por acorde de um instrumento musical, que é uma força centrífuga. Então, nós temos que trabalhar para que nós possamos ter a paz. E na questão 459 do livro dos Espíritos, Kardec também pergunta, os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é mais do que suponde, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. É uma pergunta muito conhecida de nós, do meio Espírito. sabemos que tem esta influência. E na 467 ele pergunta, pode o homem se afastar da influência dos Espíritos que os incitam ao mal? Sim. Porque ele só se liga aos que se solicitam os seus desejos ou os atrai por seus pensamentos. Nós sabemos que é a lei de sintonia. nós sabemos que nós nos ligamos com aqueles ainda que estão na predominância do mal porque ainda existe o mal entre nós. porque embora nós estamos nos esforçamos mas mesmo nós que estamos nessa luta incansável deste melhoramento existe os momentos de queda que nós baixamos a nossa vibração e aí entramos em sintonia com aqueles ainda que querem o mal. Sabemos também que nós ainda somos Espíritos imperfeitos e sabemos que aqui é uma escola de aprendizagem estamos aqui para aprender para perdoar porque nós também já fizemos estamos agora um pouco melhor mas nós já fomos já passamos por essa situação também de predominância no mal graças a Deus que já estamos já temos um pouco desse despertar e que cada dia possamos todos nós despertar as nossas consciências para nos melhorarmos porque só com esse despertar que é esse despertar ela acontece como eu disse com o querer com a vontade e esta vontade que vai nos impulsionar a você procurar o bem a estar em sintonia está vigilante mesmo com essa vigilância precisa ser intensa porque nós possamos ainda cair um pouco e ser envolvido então quando nada tem a fazer quando esses espíritos que tem esta energia ainda de influência no mal que eles procuram e encontra como se fosse uma barreira encontra aqueles que já estão querendo o bem já estão lutando por esse melhoramento é como se fosse uma barreira bate e volta ele não vai mais encontrar aquela afinidade então ele se retira então é o momento favorável é como aquela situação se você encontra a condição propícia ele vai fortalecendo cada vez mais mas se ele não encontra ele se afasta são irmãos mas ainda estão nessa condição muitos nós também já tivemos podemos até alguns ser espíritos ainda que nós convivemos mas que no momento nós já saímos desta onda desta condição desta situação então e ele alguns irmãos ainda estão a gente só tem que nos está vigilante para não cair porque cada pensamento cada sentimento cada palavra e ação são fatos geradores de energias as quais além de ser enviados na direção do objeto ou pessoa a que esse destino passa a compor nosso campo vibratório nós nós sabemos que o nosso campo vibratório aura tudo isso depende de nossas a partir do pensamento dos nossos pensamentos das nossas atitudes dos nossos sentimentos e das nossas ações é isso aí que vai interferir no nosso campo vibratório porque que o campo vibratório de Chico Xavier era imenso nós não vamos nem falar de Jesus esqueço é não temos palavra é nosso mestre é nosso irmão maior é nosso governador da terra é nosso apoio como diz é nossa âncora é nosso tudo ele é tudo para nós mas irmãos que estão que já passaram por aqui também de muita grandeza tem inúmeros mas vamos falar aqui de Chico Xavier também que já tinha este campo vibratório grande ampliado porque ele estava tudo nele ele vibrava o amor a paciência e que nós vamos já já compreender que nossos pensamentos nossos sentimentos nossas palavras as ações a reforma de nossos padrões de comportamento é que vão cada dia nós vamos cultivando a paz e se nós queremos embora as vezes nós ainda estejamos ainda com nessa energia envolvida neste este fluido de energias ainda pesados que nós sabemos que nós estamos aqui cada um tem seu patamar vibratório embora estejamos no mesmo planeta mas a evolução de cada um é diferente do outro então por isso é que Jesus não se ofendeu com nada que ele foi aconteceu com ele porque ele já sabia que ia acontecer no caso dele ele já sabia mas nós que ainda somos imperfeitos mas sabemos também que nós precisamos exercitar porque também nós temos esta caminhada que precisamos evoluir chegarmos primeiro ao mundo de regeneração e depois ter as várias e várias moradas na caminhada do pai nessa caminhada evolutiva então vamos ver uma das virtudes que precisamos tanto exercitar para termos paz é a paciência por isso que ela está lá a paciência a dor é uma benção né não pois aflijais por quê porque nós precisamos ter paciência é ela o autocontrole aí vamos falar o autoconhecimento o famoso autoconhecimento que tanto precisamos e tanto hoje é debatido tanto falado porque realmente ele autocontrole autoconhecimento equilíbrio emocional são processos que requerem um investimento pessoal isso aí nós sabemos que tudo isso aí que vai nos vamos conquistar ter paz e aí contrário é o que desejo contrariado raiva impaciência mal e cólera isso aí é o contrário da paz aí gera a falta de paz em nós e os melhores sinônimos da paciência são a serenidade e paz de espírito ainda a capacidade de resistência às influências externas porque nós precisamos no domínio da própria vontade olha como falei o primeiro passo a gente tudo é ter vontade então é preciso que a gente esteja vigilante para que a gente possa resistir ao mal resistir às influências que nos traz o desequilíbrio que nos traz que é o egoísmo exacerbado que é o orgulho exacerbado que são as duas chagas da humanidade e que tanto nós precisamos vencer porque são eles os carro-chefes são eles que arrastam todas as nossas imperfeições aquelas em que acabei de falar que é raiva mal-humor cólera ódio desejo desejo contrariado que levam a colher tem pessoas que não pode se sentir contrariado que se desequilibra no momento que se desequilibra ele perde a sua paz ele perde a sua serenidade porque nós estamos lutando porque uma das mais difíceis não é lutar o externo é o que está em nós porque nós ainda temos um pouquinho de cada um de ser que precisamos vencer e ter paciência é escolher manter a clareza emocional quando o outro já perdeu olha como é não é fácil não você se manter equilibrado e ter paciência quando o outro está desequilibrado quando o outro está colérico quando o outro está com raiva e você se manter naquela paciência naquela calma é isso aí que vai ter esse estado de paz e nesse sentido ter paciência é decidir decidir manter sua mente limpa limpa livre da contaminação da raiva é isso que é nós precisamos cultivar a paz ter a paz é isso mesmo que a situação externa esteja acontecendo momento colérico momentos de raiva e você se manter tranquilo isso é o autocontrole e adivinha de onde como é que nós vamos conseguir esse autocontrole emocional esse equilíbrio quando você trabalhar o seu autoconhecimento você ir se trabalhando você se conhecendo você fazendo essa viagem interior autoconhecimento é você se olhar se conhecer aonde é que eu preciso me reformar mais aonde é que eu preciso trabalhar mais pra vencer esse descontrole pra vencer esse desequilíbrio pra que eu não seja envolvido com as energias de cólera energia de raiva de ódio de ciúme que todos esses sentimentos eles às vezes chegam no final a cólera porque é raiva é ódio ciúme é desejo contrariado tudo leva a cólera se você não lutar pra conquistar a paz porque isso aí também não esqueçamos que todos esses momentos difíceis nos prejudica muito em momento imagine que uma raiva você pode adoecer como ele vai dizer mais aqui na frente você vai pode uma situação de raiva você pode ter um ataque cardíaco nós não sabemos o que nos espera como é que estão nossas emoções como é que estão os nossos organismos então é preciso que nós possamos a cada dia evitar este envolvimento com as desarmonias e este exercício não podemos esquecer ele começa em casa no seu lar na sua família porque quando você exercita esta situação estas se trabalhar estas emoções nós vamos ser lá fora até mais fácil de nós controlarmos mas em casa que você se acha dono da situação é por isso que ele o seu lar é um laboratório porque também nós temos nos nossos lares normalmente nós pedimos aqueles desafetos maiores que nós precisamos resgatar precisamos estreitar mesmo o las precisamos perdoar ter paciência ter resignação todas as virtudes nós temos que trabalhar e isso essa conquista da paz é preciso exercer todas as filhas do amor também porque nós precisamos amar se nós não amarmos como é que nós vamos ter paz como é que vamos diminuir os preconceitos se você não for compreendendo que o seu irmão aquele outro lá é seu irmão ai aquele lá é meu irmão e é você tem que saber é seu irmão sim ele é irmão filho do mesmo pai e se você essa conquista do autoconhecimento é tudo isso é você compreender que nós estamos aqui numa escola uma escola bendita que nós viemos aqui para reparar todas essas essas desigualdades de diferenças e aí por que que eu digo que é o lá porque o lá se você exercitar e você passar no teste no seu lá consequentemente você vai compreender o outro lá fora mas como é que você vai compreender se aqueles embora nós sabemos que a gente só luta porque existe o véu do esquecimento porque se não houvesse o véu do esquecimento como era que nós iam compreender aquele filho que eu tanto pedi como filho eu vou baixar logo assim porque normalmente nos lares você pede um espírito que você precisa muito que você fez algo de errado com ele você pede para que ele venha como filho porque é o amor incondicional maior e aí chega e você precisa exercitar tudo isso e como é que você vai ter paz lá fora se você não tem paz nem no seu lar e você sabe que lá é o desafio maior é o desafio de você porque Deus é tão misericordioso conosco que ele vai colocar neste véu do esquecimento para que a gente possa dizer é o meu filho e aquela possessão ainda que ainda construímos aqui na terra nos ajuda também a querer o melhor para ele a exercitar mais e quantas ingratidões olha você veja nós estamos falando de paz mas tudo é entrelaçado são temas entrelaçados que não podemos esquecer um dos outros porque às vezes a gente fica triste você fica sem paz porque você fica recebe muitas ingratidões nos seus lares na sua família consanguina isso acontece eu tenho certeza que acontece em maior intensidade outros em menor intensidade mas em toda a família acontece porque aqui nós precisamos vem aqui é uma em todos são almas enfermas todos e nós precisamos nos curar e a nós precisamos nos curar é de dentro para fora essa viagem interior de compreensão porque se não vai acontecer como ela diz aqui ó se nesses momentos pudesse observar a sangue frio ou teria medo de si próprio ou bem ridículo se acharia uma situação de cólera por exemplo se ponderasse que a cólera nada remedeia que ele altera a saúde e compromete até a vida reconheceria que ele próprio é a sua primeira vítima que torna infelizes todos os que cercam fazendo que sofram isentes a que mais amam e que pesar mortal se no acesso de fura praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida a cólera não exclui certas qualidades do coração mas impede se faça muito bem e pode levar a praticar o mal isso aqui está lá no evangelho segundo espiritismo onde fala da cólera e nós às vezes agimos assim por quê? por conta do nosso egoísmo por conta do nosso orgulho a gente se depara com situações desse nível e aí por isso é que eu estou lhe dizendo que nós precisamos trabalhar em nós de dentro para fora porque se eu eu não vou consertar o outro eu não vou consertar o meu marido nem os meus filhos nem meu marido vai me consertar nem ninguém ninguém conserta o outro você se conserta tudo começa em você o outro vai se modificar mais pelo exemplo do que eu dizer faça o que eu faço faça o que eu digo não é faça o que eu faço dê o exemplo no seu lado dê o exemplo lá fora em toda convivência que você estiver você precisa aí sim você vai se sentir cada dia mais leve mais aliviado de muitas situações porque aí vai evitar quantos transtornos todos nós eu sei que todos nós eu estou dizendo que já aconteceu situações na minha casa eu sei que acontece em todas as casas de pequena intensidade mas acontece uma desarmonia e quando parte para uma desarmonia maior em termos como está acontecendo hoje a guerra da Ucrânia e da Rússia é uma o que são exatamente o orgulho exacerbado dos gestores dessas nações está trazendo a desarmonia será se é só para eles dois não está trazendo a desarmonia para o planeta para todos nós todos nós em pequena intensidade mas estamos sofrendo as consequências dessa desarmonia e por isso precisamos investir em que? em nós investir no bem maior e quando um homem veste contra o outro utilizando a força física e os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante o grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado e aí se demora indefinidamente provocando moléstia dificuldades desgustos olha as consequências de uma guerra imagine os transtornos eu particularmente não gosto nem de ver que eu eu fico assim me sentindo mal quando eu vi ontem eu abri só um pouquinho eu olhei para o jornal eu até minha energia modificou quer dizer só você assistir uma reportagem você já pode ser afetada nas suas emoções então imagine quem está sofrendo lá mesmo quem teve que deixar tudo partir deixar alguns entes queridos se mandar é muito quer dizer isso tudo vale a pena não valem mas o homem ainda muito imperfeito muito orgulhoso se depara por uma situação desse tipo e isso é uma cólera cólera é uma força infernal que nos distancia da paz divina que nós precisamos trabalhar em nós a paz divina então se possível quando de vós tem de paz em todos os homens está em românio é por isso que o apóstolo diz que quando depender de nós devemos ter paz o homem que não se irrita é aquele que tem paz e nós temos que ter a paz mas se alguém te bater na face direita dê a outra à esquerda que Jesus veio nos ensinar né e está lá em Mateus no capítulo 5 e o único recurso para conter um homem desvairado com o pé lindo a reajustar-se dignamente é conservar-se o contedor em posição normal sem cair no mesmo nível de inferioridade quer dizer sem cair naquelas energias oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor é chamá-la razão enobrecida reintegrando de imediato ao reconhecimento da perversidade que ele é próprio e aí nós temos imagina o duelo o duelo que tem que desaparecer deste planeta o duelo que tem que desaparecer entre nós hoje só é para existir que ainda existe o duelo entre nós mas você vê que está tendo ainda o duelo a guerra é um duelo é um duelo muito difícil então a resposta branda desvia o furor mas a palavra dura suscita a ira imagina quando você um agride se você vai por cima então tem que ter alguém para baixar as guardas é aquele para trabalhar a paciência a serenidade e a cólera não aproveita ninguém não passa de perigoso curto circuito de nossas forças mentais por defeito de instalação de nosso mundo emotivo arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos imagine uma energia de cólera porque está falando da cólera quando essa pessoa essa clera que eu tirei essa palestra da internet ela trabalha a cólera eu entendi porque a cólera é todas essas atitudes do mal todas as atitudes decorrentes de egoísmo e de orgulho então nós não teremos paz enquanto nós não trabalharmos em nós o egoísmo e o orgulho porque ele que vem arrastando todas as outras então tomar atitudes para coibir o mal é nossa obrigação mas que suas atitudes sejam recheadas da vontade do espírito de melhorar aquele espírito e não de raiva de fazê-lo pagar eis a diferença fundamental não o movimento da mão mas o movimento da mente entendeu nunca agir em revite como ele diz o mal com o mal um atirar a pedra o outro atirar a pedra não atire ali a primeira pedra quem não tiver defeito né então está lá que nós temos a mente que possamos ter a mente em Cristo é se espelhar no nosso irmão maior que é Jesus Cristo que nós vamos conquistir vencer e conquistar a paz porque ela começa em nós ainda que falem todas as religiões e todas as tentativas qualquer procedência para o alcance da paz mesmo assim nos restará a esperança na oferta de Jesus que é o que? que ele diz deixo-vos a minha paz a minha paz eu vos dou não se turbe o vosso coração que está em João então está aí que nós possamos ter compreendido um pouco que possamos despertar as nossas consciências para o bem para diminuir o preconceito para diminuir a violência para diminuir todas as nossas imperfeições e fazer o nosso autoconhecimento em busca da paz porque a paz começa em nós e ela é a nossa é o nosso interior que tem que ser trabalhado porque ela está lá e só depende de nós muito obrigado pronto aí a idealzuíta com a sua mensagem de hoje tenha paz bom nós já temos ainda alguns minutos gostaria de a gente testar essa paz da idealzuíta mesmo quem gostaria de fazer alguma pergunta para a idealzuíta saber se ela realmente tem essa paz o que você acha Antônio você Tatiana você gostaria de saber se a idealzuíta tem essa paz toda mesmo eu acredito que sim que ela falou muito bem muito bem muito bem a sua fala foi bem clara bem então a idealzuíta falou de paz ela trouxe esse tema até porque é um momento apropriado para a gente trabalhar essa paz e o que eu gostei bem do que ela falou porque essa paz ela tem que ser trabalhada em nós tem que ser trabalhada em cada um então se você não consegue entender que essa paz começa em você como é que você quer que o seu vizinho tenha paz como é que você quer que a sua família tenha paz como é que você quer que as nações tenham paz se você é o centro da paz porque Jesus ele nos ensina conforme essa mensagem de João que ela leu essa paz começa dentro de mim então eu não posso cobrar da Antônia que ela tenha paz que ela não exercite a sua cólera que ela controle as suas emoções se eu não tenho a paz interior em mim eu não posso pedir a Arlete que ela controle a sua raiva controle a sua ira se eu não consigo entender essa paz que existe em mim então Ideuzita a sua fala foi bem apropriada foi bem foi bem acerteira no momento certo então para finalizar Oi quer fazer uma pergunta falando aí deixa eu só fazer uma observação foi não o que Ideuzita falou que tem aquela canção que diz a paz do mundo começa em mim que você falou aí exatamente na questão dessa paz na família e a paz ela começa primeiramente em mim porque tudo que está à minha volta está em paz a gente pega o exemplo de Jesus que era o sinônimo símbolo de paz onde ele acalmava acalmava não só os homens mas a natureza tudo que estava à sua volta ele tranquilizava ele levava aquela aquele aquela paz aquela tranquilidade então essa essa paz ela tem que começar primeiro em nós para a gente poder exigir e pedir do outro como a Deusita colocou e colocou muito bem na sua fala era só observação muito apropriada a sua lembrança porque a própria Deusita tinha pensado em cantar essa música mas o tempo já está esgotando e nós temos a quanta luz para ser cantado também que é uma uma paz então nesse momento eu passo a palavra para a Antônia para ela fazer o encerramento da nossa da nossa palestra de hoje que ela vai nos trazer quanta luz que realmente é quanta paz em nossos corações a palavra está com você Antônia boa tarde a todos então vamos assim vibrar pela paz no mundo pela nossa paz interior agradecendo por este momento por essa partilha que os anjos do Senhor os bons espíritos ilumine assim a nossa casa a nossa família a nossa cidade e todas as nações que todos os bons espíritos também recebam de nós toda a gratidão por toda a assistência que tem nos dado que ilumine assim a nossa casa espírita a nossa palestrante cada trabalhador cada trabalho que Deus possa se protegermos nos encorajar nos fortalecer todos os dias de nossa vida que Deus nos ilumine ilumine as nossas crianças idosos animais e a nossa natureza infinita continua conosco o Mestre Jesus nos abençoando hoje agora e sempre graças a Deus quanta luz neste ambiente descendo sobre nós vibrando em nossa mente quanta luz quando assim empreste como a alma cresce aos olhos de Jesus quanta luz pois em oração a voz do Mestre faz aos nossos corações quanta luz descendo sobre nós quanta luz que assim seja graças a Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo muito obrigado a todos que compartilharam desse trabalho dessa tarde de hoje e que todos possam se sentir em paz tenha paz a todos muito obrigado e até a próxima boa tarde obrigada valeu desida tchau Marcele tchau Marcele tchau boa tarde boa tarde tchau tchau